E aí, gente, galera Gente, eu tô gravando Eu tô gravando o vídeo Foi de miga No episódio 10, já Como vou? É, elas estão aí Diálogo Eu sou a espécie de diálogo aí Nossa, ele morre Ainda mais uma prótese externa Conseguimos, Peter Ninguém pode tirar isso de nós Talvez é bem isso, não Incrível E seu trabalho na rede neural Foi a chave Mas ainda nem testamos Não sabemos de tanta coisa É uma maravilha Aqui, dê uma olhada Tá Eu finalmente voltei com o áudio aqui Gente A gente vai testar E agora sim A gente vai estar fazendo umas mudanças A gente tá fazendo sábado Só que a gente vai ter uma manhã De miganha Ou é lá Se você quiser Se eu tiver um uphill agrado Não me enganha Vou só fazer esse Esse que é vídeo aí Que da hora, gente Já dava pra caramba Nossa, foi por 5 que eu gravei isso, gente, vocês fazem ideia Foi em, eu acho que em outubro ou novembro que eu gravei Faz tempo, por isso só tô entrando esse negócio aí Tem que alfinar, né? Vamos ver se deu certo Nossa, coisa errada, muita coisa boa não Não, isso é pior do que pensei Aí eu vou expirando tudo aí pra facilitar um pouco as coisas Tá arrumando forte aí, não sei o que, eu não lembro o tempo, né? Tô suspirando Tô dando esse pedal aí, ó Eu também não podia, acho que eu posso pular O problema é isso, é bem complicado Mano, eu assisti o mergulho assim, eu volto pra casa com dezembro Tá, é louco demais esse filme, dá spoiler, né? Só sei lá em fevereira, quando não sairá o filme, a gente vai testar que é um outro filme que eu assisti muito, né? Então, beleza Só lembrando o papozinho que eu tenho aqui É, muita coisa Desculpa esse puzzle aí da white Agora a água Toma esse puzzle E o top O top são Tá, você tá meio doido Droga, o pico tá em cascata Não sei se consigo consertar isso É Olha isso Ficou complicado o sistema Mano Essa Eu curto muito que eu tenho que Tô pulando lá, ó Gente, ó Caramba Tem que pro novo jogo Quebra o vídeo Tem que pro novo jogo Eu vou gravar, prometo que eu gravar um out Ó Eu tenho que fazer os cálculos aí, né, gente Por isso que eu tenho que fazer os cálculos aí, né, gente Por isso que eu tenho que fazer os cálculos aí Tô Tô Nossa Ah, não Tá bom Eu não vou usar esse aqui Que eu tenho que fazer os cálculos aí Eu gosto muito desses teminhas É, vai Mano Primeiro do tanto Roda aqui Vocês erram ali Ah, não Aí arruma De novo, velho Tô mascado, velho É só isso Olha, eu não tô conseguindo chegar, mas Tô falando errado na memória dele Pode mudar sintoma Que nem o Tipo assim É que nem o Homem A2 Quem assistiu o filme Sabe o que eu tô falando Como o senhor tá assistindo, né? Homem A2 Homem A2 Homem A2 Homem A2 Ixi Só tô aqui Tô aqui Tô aqui Ixi Olha isso Olha Ó Olha Olha A2 Favorece os audazes Hum Ixi Mais A2 Alota e queda É hora de mostrar ao mundo o que fizemos Otto A rede neural não isolou seus neurônios motores Pode estar afetando outras partes do seu cérebro Suas emoções, seu humor Acho que a gente precisa de mais testes Já testamos final Nossa Pela primeira vez na vida Tá brabo? Eu não me sinto um fracasso Esse não é Esse não é Eu mesmo É Esse não é É Mas isso pode danificar sua mente pra sempre Renaud Resil Tô me lascada agora Certo Se tem uma vez É, no filme não É o filme não É pior É É Verdade Bastante Tem Vai Tudo bem mesmo? Não Sim Eu confio Eu não ia confiar não Mas Beleza Obrigado Por 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 É É Não Me Não É Que Isso Que É Verdade Ai O O Cabeçudo Eu Tô cabeçudo Gente Uma linda Deia Verdade Nós estamos mais seguros agora do que nunca Mentiroso! Ela tá brabo pra caramba, hein Você não tem nem ideia do que eu planejei pra você Ah, eu tô vendo A gente tá utilizando essas minhas hitas aí Eu vou pegar uns trajes no nosso Eu vou mostrar isso aí, eu peguei Já tenho Posso deixar nesse vídeo Se eu tiver uns 7 minutos de vídeo, já tá sensacional o vídeo É Esse é o trágico que eu tenho Eu não acordei ali uma frente Tô rolando Tô ficando por um dos rininho Ai, chato, faz tempo eu não põe Não tem só Tô carregando o jogo, vou arrumar a cena Vou começar assim daqui a pouco Eu prometo Tá bom, vamos atirar meio aí Como tá? Eu não sei se eu acho legal você cuidar de tudo isso sozinha Precisa de ajuda Se eu perder umas horas de sono, tudo bem Você teve notícias do Sr. Lee desde... Com certeza Ninguém Vai Olha isso Olha o que ele viu Ai Ai Ela É É complicado Ai 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 Você é sincero com ela? Ela te conhece mesmo? Ei! Aumenta aí! Um porta-voz da polícia confirmou que esse caminhão suspeito estava levando o dispositivo usado no ataque da Grand Central Nossa! A bomba lá, velho O cara fez estralar lá e dele continuou Tá rolando aí? Eu vou parando, né? Mano E foi... Quando eu falo de mentira, lembrei-me do fim do Homem e a Grana sem voltar pra casa Não do Homem de casa, né? Que eu não lembrei de anime como é anime, né? Uma reflexão E eu não me lembro agora do filme Mano, nosso rolê Com certeza Você viu o nome? Mano, eles fundaram a pergideira Isso virou a maior catástrofe Com certeza, velho Resumindo É, meio devolver de 19 Exato Nossa Não sei que eu tô falando tudo isso Mas... Vamos lá Ah Um tradzinho Ah Que coisa que eu tô olhando aí? Nossa Vou comprar um trad novo aquele ali Eu peguei O que é da olho do vídeo? Vocês viram? Será que é ruim? Nossa, que triste Não tá na... Não tá na live Eu postava na live Que beleza, né? Mano Mano Mas não tem que jogar esse jogo Ah, é Tanto no 2022, né? Eu vi isso ano passado Então... Mano Mano Demora muito fazer esse jogo Nem por... Eu sei que falei também não Porque eu tô falando de vídeo no canal aqui Mas... Eu não sei como frequência eu vou conseguir ainda Tem que fazer muita coisa que tem nesse jogo, né? Vocês não fazem nem ideia Eu vou jogar esses todos Daí... É até 19 que eu já coloquei aqui 2... 3... É E deve continuar com a cofre do Tinar Cofre do Tinar É... Não é... Não é? Não é? Oxe Tá, né? Ah, vamos ver E... Nossa, vou pegar algo Nossa Eu não consigo fazer foto Eu não confio O jeito é bom Tipo ai no Fortnite É Mano Cena épica Os detentos de volta à cela Repite Volte às suas telas Segundo de uma vez Ele vai Se não é a gente Ele vai No time Isso é ruim Porque parece Nossa Nossa É Como é bom Basica na cadeia Ninguém está vivendo Né? É É É É Tem uma porrada Ai né? Não Desculpa Estou lendo ai como tu fala Estou arrando por cima Não é o o o o Não é o o o Tira que tá muito alto pra mim Não é o lado Opa O o o o o Nossa Foi entre dois Nossa Nossa É É O que? O que? O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Não sei Primeira energia acabou E ai começou o inferno Aguenta ai Vamos te tirar o quadro antes Pegou o meu testes Essa rádio Eu só tava querendo porrada Queria calar pra você ouvir né O 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 Receio O O O O O Não E Nós precisamos dar Arigideira velho Só Enqu behalf Soldering Outro O O O É P Pô, cara! Não tem alguém aí! Pô, boa! Pô, boa! Pô, boa! Saiu indo, eu deveria estar um guarda Eu vou meter bala Aliás, eu meter bala Juro que estou jogando um trofido de Fortnite Eu ia meter bala Cadê todo mundo? Estão atacando meu carro! Caramba! Você deve dar um carro Achei Caralho Ajuda o diretor! Vou continuar tentando restaurar a energia Tô indo Rapaz! Ó, uma direcção boa O que foi pra governo? Você sabe como é? Caramba Caramba Mano! O azul do água aí, ó É sem água O problema é formado de ser bandido Esse é bom Mano Caramba Caramba O azul do água Cadê ele? Caramba Caramba Nossa Tá tudo realíssimo É É Um de lanche sair, né E assim Nem tem um monte de lanche Difícimo Eu acho que tinha boot também Eu acho que tinha boot também Eu acho que tinha um monte de lanche Eu acho que vai fazer o segundo episódio, tem que ver? O primeiro episódio Só tinha... Coisa Eu acho O que é que eu vou falar aí? Uma bomba Toma Já vamos do ladinho Já vamos do ladinho Já vamos do ladinho Já vamos do lado Vai Não Chegada Não É bom É bom Não O que é que eu tô falando toda hora? Não Isso é até bom Ah Eu vou ter o outro dela Ah não Eu vou ter o outro lado Foi um pesado, hein Rapazinho A gente tem que fazer força A gente tem que fazer de teia A gente tem que fazer de teia A gente tem que fazer uma wire É fácil, né Por que essa dele não é essa tanto, né Eu não sei Um pouco Malsa 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 Favau Ah não, o Electro O Electro saiu Ixi Olha o que está amarelo Eu sou Nossa 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 Velha Alô Bem-vindos à festa Bem na hora dos bobos de artifício Nossa Nossa A condição não foi aprovada galera Nossa Por que ele está soltando todo mundo? Eu vou à sala de controle e ver se a situação está muito ruim Tá bom Tá bom Eu vou entrar na festa Hã Todo mundo quietinho, soltando a sala e sangue agora Ficou forte Tá bom? Por favor Não Ficou forte Ficou forte Não Vamos fazer energia com ele Entrando Tem que ir na água Tem que ir na água Tem algo que deixa ele fraco Eu sei né O que é o seu filme Eu não sei o que é o seu filme O que é o seu filme O que é o seu filme do Ejöf O que é isso? Nossa Vou meter porrada nesses bandidos É vacina né? Tipo... É uma prisão negra Quem não está contra o bandido é uma vez que a banda é difícil Abre a fase do jogo Parece coisa boa Rino Espero que goste de surpresa aranha Surpresa? O que ele está falando? Vigo de energia repetindo detectado Convocando equipe de emergência Evento catastrófico detectado Qual a sua situação? Eu? Só estou enfiado numa prisão Não é? É bom demais para ser verdade Nossa Scorpion Pode aguardar um minuto Eu estava no meio de uma ligação Nossa 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 Puxa um pouquinho Eu tenho que procurar até o mistério para aparecer Mistério do outro lado de casa Tá? Por cima do outro lado de casa Ninguém vai ver aqui não Não sei o que Hum 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 Vamos esperar mais ao mais um tempo Que ver Onde eu posso fazer Minha vontade Porque eu estou focando em chance E aí eu vivo com a meiranha Vamos lá Ah A melhor Eu estou sem contra o Electro Ops 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 Na nossa Eu também Eu também ganhei a emo Eu também ganhei a dancinha Eu também ganhei a dancinha Não pode me desistir Mas estou exonjado por continuar dentro Se você quiser pra quem está trabalhando Eu pego leve com você Nossa Ninguém aceita essa minha oferta É verdade Eu vou fazer Eu aceitaria essa oferta Mas boa Uma boa trilha Quanto tempo Isso está sendo tão diversi... É Não está mesmo É De volta ao ar É De volta ao ar É uma É uma É uma É Tem um Martin Nossa Tem um Martin Vi O que vai fazer agora? O que isso tem a ver com o que ele O que vai? É O que vai? 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 Pode me seguir! A festa já vai acabar! Percebi mesmo Ainda ia acabar nessa festa Tinha Não Ainda 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 Que Que Nunca Que ele vai não Eu não Deslumbrante, de onde veio. É um clube exclusivo. Hum. Isso. Que bom. Tem o Martin ali, né? O Amariel. O maior inimigo do Homem-Aranha ainda. O que? O que? Ele disse. Para não matar. Boa ideia. Aliás, a gente nem precisa lutar, se não quiserem. A gente quer sim. Ai ai. Os vilões do Homem-Aranha. São seis pessoas aqui. Aqui tem um dedo sinistro. Aqui tem um dedo sinistro? Pera. Nossa. Dá uma surra. Dá uma surra. Dá uma surra no coitado. Do Homem-Aranha. Não ia aguentar. Não pode. Não pode. Vai ter que mandar uma. My back. My back. My back. My back. Ops. Esse dedo sinistro está na área. O Doutor Octopus. Traiu. Ele. Doutor Octavius. Primeiro. E último. Gostei. Não um com o aviso. Deve. Não nos atrapalhe. Quando jogou ele? Que nem lixo. Ai. Manda um. My back. My back. Ops. Não. A vinda. É. Deuver. Olha aí, são as coisas do Fortnite que a gente ficava assim mesmo. A gente ficava ali e jogava se a gente tiver em um tronco. É o meio dia, a gente ficou até meio dia esperando o jogo voltar para começar a lápis do 3. Pega pra carregar, não podia gravar, mas... tudo bem. Será que é carregada? Nossa, ainda está funcionando? Porque tem muito tempo ainda. O velho e tal, a galera está gostando. Ela gosta do... do Armand perfeito. A lota odeia. Que bom com a rotina dele, né? Ele não está assim preto agora, né? Olha aí. O nosso bafo. É o que caralho? Não tem nada. Não tem nada. O que caralho? Nossa, eu vou roubar a sua cidade. Na Covid, né? Nossa, ele jogou... O que caralho? Que caralho? Nossa, agora eu vou ver essa onda sendo as mais sacanagens do jogo, na minha opinião, pega aí, e só esperar a porquê do jogo continuar e levar 5 anos para download, e ganhar outra que tiver algum dia depois, beleza, Então抱a essa conta isso, olha isso! Olha isso! Tira mil as g nossas borras. Sim, tudo bem? Não dá mesmo, né? Não é. Verdade. Ai, ó. O que eu tô falando? O que eu tô falando mesmo? Ó, tá bom. Vem. Ó, quem é que tá falando de... Ó, do Auburn. Do Osborn. Ó. É. Ou seja, a culpa é, na verdade, é do... Ó, tá bom. Ué, não tem culpa nenhuma, ele tá supondo a minha alhanha, velho. Ué, eu não sei nada, ele tem que defender. Ninguém defende... Quem quer atacar, não defende. Quem quer atacar. Vai derrubar, quebrou um corpo com a mão. É sangrando, beleza, né? Ó, o vídeo. Mano, o que demora? Tá, eu acho que o vídeo tá acabando já. É, a gente tá com 40, 51, 52. Já terminou o vídeo. Mano, ai, tudo. Na parte. Eu tô só esperando. Ó, minha granha. Doutor Octavius, por quê? Hein? Como eu deixei isso acontecer? Ah. Ai, ai, ai. Eles me ligaram do hospital. Disseram que você sumiu. Preciso voltar ao trabalho. Os médicos disseram que você ainda tem 14 ossos quebrados. Nossa. Então eu ainda tenho 192, não queremos. Boa. 206, eu aceito, hein. Essa pessoa tem. Mais difícil foi te esconder da Seymour. Eles definiram como alvo prioritário, sabia? Eu aceito humildemente a honra. Nossa. O que tá acontecendo com a cidade, Yuri? É ele. Eu não sei. Parece o fim do mundo. É. Por isso é um alcanho. Não é? Não é? Isso, não é? Você ficou bem entendo. Tipo assim. Como que acabou rolando, não é? Ah, a cidade tava mó calma. Não do nada. Ficou um ataque bioterrorista. Tá na cidade. Ó, agora a gente vai lá. Não, não vi nada. Tô esperando. Ah, não. Agora vamos. Nossa. É. Então ela tá prendendo pessoas aleatoriamente. Confinando todo mundo em bases pela cidade. Que? Até ouvir boatos de técnicas avançadas de interrogatório. Ou seja, tortura. Mano. Esse evil tá louco. Não se preocupa. Eu resolvo. A gente vai terminar o vídeo por aqui agora. É um... Um abraceio. Falou, tá? É. Falou. Terminou esse diálogo e eu vou lançar o vídeo. Falou isso. Vamos lá. Tá. Tchau.